E uma das jovens promessas do Atibaia que vem fazendo grande campanha com a equipe nesse campeonato paulista da segunda divisão é o Paraíba, o volante. Paraíba, você vem mantendo a regularidade e o time vem fazendo uma grande campanha até aqui dentro da competição. Com certeza, eu procuro trabalhar forte, com a influência com os jogadores experientes, eu consigo manter minha média, meu rendimento dentro de campo durante vários jogos e isso é muito importante para mim, para a minha carreira e continuar dando sequência, que é o mais importante, e conseguir ajudar o Atibaia da melhor forma possível. O Fernando Gaúcho é o mais experiente desse grupo, ele costuma conversar bastante com os jogadores jovens e você é um atleta que conversa bastante. Como é que é o seu dia a dia aqui, como é que são essas conversas com o Fernando Gaúcho, que é um líder da equipe? Sem dúvidas, ele é o mais experiente do nosso time, passa confiança, passa experiência para nós que somos jovens e a convivência com ele é muito boa, ele me ajuda bastante, faz com que eu possa ter a cabeça boa para trabalhar, manter o foco, nada desviar meu foco do que está acontecendo e ele vem me ajudando bastante e eu procuro agarrar essa oportunidade que ele vem me dando, de querer me ajudar e ele, sem dúvidas, é um grande líder para o nosso grupo. Ele é um cara que já tem títulos, tem acessos no currículo, é muito conhecido aqui no interior de São Paulo. Você imaginava algum dia jogar ao lado de um atleta como esse, nesse campeonato, no campeonato para a segunda divisão e até com a sua idade ter essa experiência de ter uma amizade, ter uma conversa com um atleta desse nível? Não, eu conhecia ele assim por nome e tal, por ser jovem, não cheguei a jogar com ele a primeira vez, oportunidade bateu na porta aí, tem que agarrar, ele é um cara bastante conhecido, um cara que já rodou vários títulos e essa experiência dele nos ajuda bastante.